Star Games. Apoio, nova linha de games Microsoft. Adrenalina pura. Cuidado, você pode ficar sepiciado em adrenalina. Chegaram os novos games Microsoft. Games de última geração. Imagens de alta definição e alto grau de dificuldade. Nova linha de games Microsoft. A trena linha pura. Microsoft knows games. You are fired. You are... Star Games está começando mais uma vez. Hoje tem a terceira parte da debulhação de Mario. Só Deus sabe quantas partes serão, né? O Star Games é um programa tão imprevisível que nem a gente sabe. Depende do ritmo, né? Vamos ver. A gente vai pegando as estrelas. E aí, quando completarmos 120, fim da debulhação. Espero que vocês estejam gostando porque esse jogo é demais. Fora isso, tem as dicas de sempre para ajudar vocês. Tem também os lançamentos, tem jogo de computador no programa. Fiquem ligados porque o Star Games de hoje está quente como sempre. Valeu galera, uma dicasinha agora. A primeira dica de hoje é para um jogo de Saturn. Este jogo está arrebentando. É o Street Fighter 02. No Japão, Street Fighter 0. No Estados Unidos, Street Fighter Alpha. Na tela de seleção de personagens, coloque o cursor no Ryu e segure o Start. Continue segurando o Start e faça lentamente a sequência. Direita, para cima, para baixo e esquerda. Com o cursor novamente no Ryu, aperte qualquer botão, sem soltar o Start. Você selecionará um Ryu com um estilo de luta bem parecido com o do Akuma. O uniforme é escuro e o Ryu está mais perverso do que nunca. É bom ver mais um jogo de Kirby saindo no mercado. E também é bom ver que os jogos para 16 bits ainda podem apresentar gráficos como o de Kirby Super Star. Esse jogo recebeu altas notas da imprensa especializada em videogames nos Estados Unidos. E não é à toa. Kirby Super Star é um exemplo perfeito de um game que aposta na jogabilidade. Que é o que realmente vale a pena. Isso sem fazer com que os gráficos percam qualidade. O que também é ótimo. Afinal, um bom visual é sempre muito importante. Se você já conhece o personagem Kirby, não vai ter muita dificuldade ao jogar Kirby Super Star. Por outro lado, a jogabilidade continua bem imaginativa. O que é legal de se ver num jogo para 16 bits. O Kirby Super Star, na verdade, é um 4 em 1. Ele segue a mesma linha de Mario Super Star. Por isso, quando você está comprando esse game, você está, na verdade, adquirindo 4 fitas diferentes. E cada um desses 4 títulos é diferente do anterior. O que torna jogar Kirby Super Star uma experiência emocionante a cada minuto. E você ainda leva 2 games de bônus. Ou seja, um total de 6. Kirby Super Star é um negócio da China. É hora do Game News. A guerra de preços entre os consoles de última geração continua. É claro que com a saída do Nintendo 64 a 200 dólares, a coisa ficou quente. Então o Playstation agora, a partir das férias de Natal nos Estados Unidos, vai poder ser encontrado em uma faixa que varia de 150 a 180 dólares. Caiu o preço do console da Sony. Em outras notícias, a Nintendo começou a dar ouvidos a outras soft houses que produzem jogos em CD. Talvez um sistema em CD seja lançado para o Nintendo 64. Mas ainda existe um problema. O cartucho, além de ser mais fácil de ser manuseado, ele tem bem menos tempo de load. No Mario 64, por exemplo, não existe tempo nenhum. Você não precisa esperar nada. Você coloca o negócio no console, liga e pá, já está jogando. Nos jogos de Playstation, por melhores que sejam, ainda existe um tempo para carregar o jogo para a memória do console. Bom, vamos ver no que é que vai dar isso aí. Até o próximo Game News. Com essa dica para Duke Nukem 3D, o seu PC vai ser um palco de muitos tiros. Muito sangue, muita pancadaria, vai ser uma festa. Digite em qualquer momento do jogo as teclas. D-N-S-T-U-F-F. D-N, Duke Nukem, Stuff. Que quer dizer coisas. Com esse código, você consegue todas as coisas do game. Ou seja, todas as armas, todas as chaves, todos os apetrechos de que Duke Nukem necessita para acabar de uma vez por todas com aqueles mutantes pedelhos.